Vou te contar Os olhos já não podem vir Coisas que é só um coração Vou te entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O rosto é mal As olhas que é no céu contar E coisas lindas que eu saio pra te dar Para uma melhor brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez, era cidade Da segunda vez, a eternidade Agora já sei Da onda que seguiu no mar É das estrelas Que as quisemos ter contado A mão se deixa surpreender E quase a noite Vim nos amou Amém. 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 Amém.